Derruba ele, dá o sacode. Aê! Pô, tá nadando, é isso mesmo? Aqui embaixo. Nossa urinha aí, ó. Aqui, ó. Tá nadando, cara. Ele vai morrer, larga ele aí. Bicho burro. Ele ali, ó. Vamos ver a morte dele. Ou não, né? Ah, se ele foi pra chuva, agora ele vai morrer sozinho. É ele ali, ó. Ah, ele pegou o jump. Onde ele tá? Onde ele tá? Ai, morri. Oxi. Boa, sete mortes, sete mortes. Mano do céu. Onde ele tá louco, mano? Onde ele tá louco?